E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RECA Informática. Hoje estamos aqui com o gabinete da Evolute, o EG804. Esse gabinete gamer aqui, na versão azul, que vem com esse cooler frontal aqui, formato ring, com LED azul. Também tem na cor vermelha, que vamos apresentar posteriormente. Possui lateral em acrílico. Já está com a máquina montada aqui, com esse cooler RGB aqui, no processador. Que dá esse efeito legal aí. A lateralzinha é acrílica, como a gente falou. Para dar esse aspecto gamer aí nele. A fonte é superior, na parte superior, um pouco diferenciada, né? Dos outros gabinetes. Aqui atrás suporta um cooler de 80mm. A parte frontal suporta gravadores de DVD. Alguns gabinetes, assim, não tem mais, né? Essa parte de gravador de DVD. Esse gabinete suporta placas mãe ATX e micro ATX. A lateral dele aqui em acrílico. Como a gente falou, a lateral de acrílico. A gente vai abrir na sequência. Parte superior aqui, USB. USB e saídas de áudio. Botão de reset. O nosso gravador aí já instalado. Vamos abrir ele aí. Fontes na parte superior, a fonte de alimentação. Temos aqui a nossa máquina montada aqui. A parte inferior ali, o suporte para o SSD. Na lateral ali também dá para colocar o SSD. Nosso cooler aí que já vem incluso no gabinete. Parte traseira, o cooler de 80mm. Poderá ser colocado. Quem gostou do vídeo, dá um like. Não se esquece de se inscrever no canal. Colocar sugestões e comentários aí para próximos vídeos.